A Esquina do Adeus Antes de você menina tive outra preferida Mais as coisas dessa vida tem princípios e finais Numa volta do caminho quando o sol ia entrando Ela ficou soltando e eu parti pra nunca mais Já se foram cinco anos desde aquela despedida Sofri muito em minha vida e jurei não mais amar Mas vagando ao léu da sorte pelo bairro da saudade Atravessa da amizade nós cortamos o olhar Tal igual um andarilho que num jogo acertasse Fiz a sorte que eu ganhasse sua doce companhia Onde um novo amor começa e uma grande dor termina E você, minha menina, hoje é minha alegria Navegando em verdes mares Esqueci os maus caminhos O farol do seu solinho Minha rosa iluminou Você é o meu presente Meu futuro encantado E nas águas do passado A tristeza não tragou Na esquina do adeus Só restou mesmo a canção Foi você, meu coração É o amor que sempre quis Meu pedaço de esperança Minha vida, meu carinho Deus te pague, meu benzinho Por fazer-me tão feliz Minha vida, meu amor 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 O que é isso?